Novena da Sagrada Guerra Senhor, procuro a vossa face. Não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito, fazei brilhar sobre mim, a luz da vossa face, instruindo o caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho, e por seus infinitos merecimentos concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa Divina Majestade. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa Sagrada Face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostramos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa Sagrada Face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa Face, coberta de chagas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostre-nos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue, todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com amagas lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostramos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, com infinito amor, banhada com a maga as lágrimas, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostramos a vossa face e seremos salvos. Eterno Pai, nós vos oferecemos os méritos e as dores infinitas de vossa sagrada face, o seu precioso sangue e todas as suas chagas e lágrimas, para a vossa grande glória e para as nossas profundas aflições. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, nós vos clamamos. Santa face, que suportou calada na mais terrível dor, tem de piedade de nós, nós vos clamamos. Senhor, mostrai-nos a vós a face e seremos salvos. Senhor, mostrai-nos a vós a face e seremos salvos. Oração final. Adoramos a santa face do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, incalculável nos méritos e riquíssimo em misericórdia para todos os que o chamam. Deus Todo-Poderoso e misericordioso, nós vos suplicamos, que venerando a face santíssima de vosso Filho, desfigurada na paixão por causa de nossos pecados, mereçamos contemplá-la eternamente no resplendor da glória celeste. Pelo mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim seja. Amém. 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 Amém.